Thaís Aureliano esteve no comércio para saber como é que está. Está ao vivo, inclusive, mostrando lá. Está com o superintendente do Procon, que vai dar dicas de compra, é? Vamos ver. Boa noite, Thaís. É com você. Oi, Vinícius. É isso mesmo, viu? Boa noite, novamente. O Dia das Mães para o nosso comércio é a segunda melhor dada. Então, com certeza, tem muitos filhos que vão dar presentes para as suas mães. Aí, estende esse presente para uma tia, para uma madrinha, para a avó, enfim. Por isso que essa data movimenta tanto o nosso comércio. Mas a gente tem que ficar de olho, viu? Nessas relações consumiristas, para a gente não ser enganado. Por isso que a gente convidou o Kessa Liliana, que é a superintendente do Procon Estadual, para conversar com a gente sobre o assunto. Essa, muito obrigada pela tua participação. Com amor na frente. Às vezes, o filho nem olha muito para os detalhes, para a nota fiscal, para condições de troca. Mas tudo isso tem que ser visto antes de fechar negócio, não é? Boa noite. Boa noite, Vinícius, Thaís e todos os telespectadores. Exatamente, Thaís. É necessário que a gente tenha aquelas cautelas. Verificar a política de troca da empresa, que muitas vezes, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se você comprou um produto e ele não tem nenhum defeito, não tem o que se falar em troca. No entanto, aquela empresa faz isso como uma forma de fidelizar o consumidor. Então, ficar atento se ela dá um prazo para trocar ou não. Verificar também a dica de ouro, pesquisa de preços. Nesse sentido, o Procon Paraíba, ele realizou várias pesquisas, as mais diversas, de produtos importados, nacionais, perfumes, eletroeletrônicos. Várias coisas no intuito de nortear os consumidores dos preços médios praticados no mercado. E além daquela dica, quem comprou pela internet. Verificar se o site é seguro, se começa com HTTPS, verificar a opinião de outros consumidores, se tem endereço físico, isso é fundamental. Porque caso o consumidor venha a ter algum problema, ele pode recorrer a algum órgão de defesa do consumidor no intuito de auxiliá-lo nessas tratativas. E aí, até domingo, tem site que promete entregar o presente da mãe. Caso esse prazo extrapole, ele dizendo que iria entregar, mesmo faltando poucos dias. O que fazer? Olha, é uma frustração para o consumidor. Se a empresa, e é por isso que a gente a recomenda, printe toda a transação para você poder exigir o cumprimento forçado da oferta. Veja só, o filho se programou para entregar naquela data. Então, se você prometeu, tem que cumprir. E aí, o consumidor, ele pode desistir da compra, né? Ou ele pode exigir o cumprimento forçado da oferta. Então, é bom ficar atento. Qualquer coisa, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON através do 151, através do nosso WhatsApp 986188330, ou através das redes sociais, ou indo presencialmente em qualquer uma das nossas 22 unidades que estão espalhadas pelo Estado. Quais os presentes mais comuns que os consumidores alegam que vão comprar ainda daqui para domingo? Olha, a gente sabe que mais de 66% de consumidores querem presentear. Vão desde um celular, uma joia, ou então uma flor. O importante é você demonstrar para a sua mãe o que é o amor que você tem por ela. Fazer uma comidinha especial para a mãe. Essa parte de consumo, ela é interessante. Mas é preciso ter cautelas e isso não é o fundamental. O fundamental é um eu te amo. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação, Vinícius. Eu volto com você. Ok. Parabéns, né? Parabéns. É a única coisa assim que o Procon não resolve, e eu não sei se é a questão dos combustíveis, né? O preço aumenta aí de 20 centavos, não foi o governo federal, não foi a Petrobaia, foi Chapolin Colorado ocupado, né? Fora disso, o Procon faz um bom trabalho. Mas partiu para combustível, zero! Infelizmente. Não só o estadual, o municipal também. A crítica é ampla. É no Brasil todo, né? Eles fazem o que querem. Multa, multa! Sim, mas não tem medo. Se você não tem medo de uma multa, é que você não paga, correto? Por que a multa de veículo, a multa veicular, você não quer? Porque ela chega na tua conta e tu não emplaca mais o carro, né? É isso aí, os postos estão nem aí, se lixando, né? É isso aí, né?